sustentar sua família. Mas vou aproveitar hoje, nesta segunda-feira, nesta tribuna, nesta casa. Eu, por dois mandatos prefeito, dois mandatos governador, hoje senador da República. A 429 é uma rodovia federal que busca trazer aquele sonho que muitos anos virou pesadelo e aquele povo ficou abandonado. As empresas estão trabalhando a todo vapor na 429. Mas, infelizmente, o trecho da 429, 17 quilômetros antes de Alvorada do Oeste e até o município de São Miguel do Guaporé, senhor presidente, infelizmente o serviço é uma porcaria. A qualidade do asfalto está se desmanchando com seis meses, oito meses de pavimentação executada. E, em muitos lugares, é o material que está desagregando e é o borrachudo que está estourando para cima. A empresa está andando, está fazendo tapa-buraco. Mas isso não é qualidade. Isso não é garantia. É serviço mal feito. É dinheiro que vai porrá-lo e é o povo do meu Estado e é o povo da 429 que, infelizmente, depois vai ficar com o problema em cima deles.